Música Foi entregue nesta terça-feira a licença prévia para o maior empreendimento de energia eólica do Rio Grande do Sul. A autorização é para o complexo eólico Ventos do Atlântico, localizado no município de São José do Norte. O investimento é de 4 bilhões de reais. A eminência da instalação desse complexo eólico no município de São José do Norte representa retornarmos a elevar a arrecadação do município e representa também desenvolvimento tanto para a região quanto também para o estado do Rio Grande do Sul. Então é um momento memorável para a comunidade de São José do Norte, do qual nós ansiávamos há bastante tempo e estamos felizes de que na data de hoje isso se tornou realidade, uma vez que a licença prévia é concedida, é uma conquista bastante grande. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, também emitiu licença prévia para a construção de um empreendimento da empresa PAMPAC que irá fabricar estruturas de madeira no município de Cachoeira do Sul. É o maior parque eólico que nós teremos aqui no Rio Grande do Sul e isso com preservação ambiental porque são em torno de 15 mil hectares em que vai ter área protegida, área em que vai ser retirado o pinos que é o invasor e então tudo combinando a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico através da geração de energia. E temos o outro da Todeschini em Cachoeira que é um empreendimento de não tão grande monta, em torno de 100 milhões mas que para a cidade é muito significativo. Eles há muitos anos vêm plantando pinos para a serraria, isso em torno de 30 anos, hoje os pinheiros já estão maduros e agora se instala lá a serraria e a sobra da serraria vai gerar pellets que eles vão usar na exportação. Então é muito importante para a cidade, Cachoeira também está festejando esse novo empreendimento que lá se instala.